É Ritmos Feast, tudo nosso Eu falei Denis, não falei tênis, não confunda Denis, DJ, tem que respeitar Tava pensando na melhor forma pra poder falar Mas a gente já deu, o nosso lance tava bom mas namorar Você não quer nem erro No fundo a gente já sabia que tava perto de acabar Mas vai durar pra toda a vida se a gente se organizar Nosso novo normal é Vral, é Vral e Tchau Vral, Vral, Vral e Tchau Vral, Vral, Vral e Tchau Facinho de decorar nosso novo normal é Vral, Vral e Tchau Vral, Vral, Vral e Tchau Vral, Vral, Vral e Tchau Já pode se acostumar nosso novo normal Vral, 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 Vral Toma Vral, Toma Vral, Toma Vral, Toma Vral Toma Vral, Toma Vral, Toma Vral, Toma Vral, Toma Vral, 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 Vral Tava pensando na melhor forma pra poder falar Mas a gente já deu, o nosso lance tava bom mas namorar Você não quer, você não quer nem eu No fundo a gente já sabia que tava perto de acabar Mas vai durar pra toda a vida se a gente se organizar Nosso novo normal é Vral, é Vral e Tchau Vral, Vral, Vral e Tchau Vral, Vral, Vral e Tchau Facinho de decorar nosso novo normal é Vral, Vral e Tchau Vral, 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 Vral, Vral e Tchau Já pode se acostumar nosso novo normal é Vral, Vral e Tchau Vral, Vral e Tchau Vral e Tchau O Danny DJ